Eu tô com a campainha. A hora que ele foi lá fora, de repente ele voltou, ele falou assim, a senhora já esquentou? Já, padre, eu vou colocar no prato. Não, não coloca no prato não, que eu vou levar, porque tem um senhor lá fora que tá precisando comer, ele tá com fome. Mas, padre, não tem mais nada aqui, né? Porque acabou tudo. Ele falou, não, eu já almocei hoje. Então, já tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas ao Brasil Terra dos Santos. Chegamos ao mês de outubro, pra falar sobre o servo de Deus, padre André Portolá Meói. Como dizem, um santo que viveu entre nós, e a gente vai entender porquê. Então, você que tá chegando agora, se inscreva no canal, curta essa entrevista, conheça também as nossas redes sociais, estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook. Temos também podcast do Brasil Terra dos Santos, com todas as entrevistas lá que já fizemos. E assim, você tem todas as opções pra conhecer mais e mais histórias de santidade, de testemunhos de cristãos verdadeiros, não é? Então, hoje nós teremos uma ajuda muito especial da Lucila. Bem-vinda, Lucila, ao Brasil Terra dos Santos. Obrigado por aceitar esse convite. Diga aí pra nós de onde você está falando, não é? Mais ou menos um pouco do trabalho que você faz também no processo, não é? Bem-vinda. Antes de tudo, muito obrigada, né? Eu que me sinto lhes longeada por participar neste momento com vocês. Eu estou na Diocese de Barretos, né? A cidade que eu estou atualmente hoje é Cajubi, a cidade onde meus pais moram, mas eu sou aqui da Diocese de Barretos. Sou postuladora da fase diocesana do processo de beatificação do padre André Bortolamiotti. Sim. Então, estamos falando com a pessoa certa, não é? Que vai nos dar todos os detalhes possíveis, porque a gente sabe que alguma coisa tem que ainda manter todo o sigilo, como o processo exige. Lucila, a nossa história começa, então, em 22 de dezembro de 1919, não é? Data de nascimento do padre André. O padre André nasce aonde? Qual era o contexto da família? O contexto ali da época que ele nasce? É uma época nada, nada fácil para o século XX, para a história, né? Então, qual é o contexto que ele nasce? Perfeito. O padre André nasce em Vígulo Vataro. É uma cidadezinha pequenininha, um povoado pequenininho, que dista mais ou menos uns 12 quilômetros de Trento, da cidade de Trento. Vígulo Vataro também já ficou conhecida no Brasil porque é a terra natal da Madre Paulina, né? A Santa Madre Paulina. Ela também nasceu ali e, por coincidência, a casa deles era quase vizinha, um quarteirão de distância. A casa onde o padre André nasceu e a casa onde a Madre Paulina nasceu. Em 2016, quando eu fui fazer o curso de postulação em Roma, eu aproveitei e fui até Trento, né? Para conhecer os sobrinhos do padre André que estão vivos, que estão lá, que conheceram, conviveram com ele, né? E nós já vimos também ali a casa da Madre Paulina, tudo. Naquela época, quando o padre André nasceu, era uma época que a Itália estava passando por muitas dificuldades financeiras, né? Porque foi um momento ali entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, então teve ali todo aquele problema, né? Da falta de mantimentos, falta de alimentação, né? Para as pessoas, tudo. E ele, desde pequeno, ele sofria muito, assim, com algumas doenças, porque foi a época que tinha muitas pestes, né? Muitas doenças. As crianças pegavam muitas doenças, a família, o pai dele, o irmão dele, né? Teve até um irmão que morreu de tuberculose. Então, assim, eram momentos muito difíceis, né? Para a sociedade. E o padre André, desde pequeno, ele falava que ele queria ser padre, que era o desejo dele ser padre. Até tem uns relatos que ele mesmo, né? Alguns escritos que ele deixou, que ele falava que com seis anos ele queria ser coroinha. E o padre da paróquia dele falava, mas como? Com seis anos você não aguenta nem carregar um missal de um lado para o outro do altar. Como que você vai ser coroinha? Ele falou, aí o padre virou para ele e falou, quando você crescer, você pode ser coroinha. Ele falou, não, quando eu crescer, eu não vou ser coroinha, eu vou ser seminarista. Então, ele falava que quando ele crescer, ele ia ser seminarista. E nós temos um relato muito forte disso daí, que foi quando a mãe dele morreu. Quando a mãe do padre André morreu, ele não tinha nem completado sete anos de idade ainda. E ele fala, né? Ele tem até um vídeo que ele gravou quando ele foi no programa Louvemos ao Senhor. E ele conta a história vocacional dele. E ele diz que, nesse vídeo, que quando a mãe dele morreu, a mãe chegou e conversou com o sacerdote. Que foi lá conversar, antes de morrer, um pouquinho antes de morrer, a mãe conversou com o sacerdote e falou que ela queria confiar ao sacerdote o André, o padre André. Porque ele tinha o desejo de ser padre, mas eu acho que ia ser impossível o ver dela, porque o pai não tinha condição. Porque lá na Itália, ainda hoje, é assim, né? A família que mantém o seminarista, no seminário, tudo. E aí que o pai não teria condição de pagar os estudos dele, pra ele poder ser seminarista. Só que ele nunca ficou sabendo disso. Ele ficou sabendo disso, ele já estava no seminário, já estava quase pra ser ordenado. Que foi que esse padre, né? Contou pra ele o que a mãe dele tinha falado. Esse desejo que a mãe dele tinha expressado pra esse padre. Que esse padre era pra cuidar dele, né? Pra ter cuidado com o padre André, com o André. Que ele tinha esse desejo de ser padre, mas ela acreditava que, às vezes, não ia conseguir, porque o pai não tinha condições. E como ela estava doente, ela sabia, já que ela estava ali, né? Perto da morte, ela sabia que, às vezes, não conseguiria realizar esse grande desejo dele. Sim, e também porque ele tinha uma saúde frágil, né? Tinha, ele tinha uma saúde muito frágil. Exato, então ninguém sabia, se mesmo ele ia entrando, se ele ia conseguir concluir toda a camada. Ele era o mais mirradinho, né? Ele nunca foi alto, o padre André, ele sempre foi baixinho. Ele devia ter em torno de 1,60m, acredito. Pelo que eu me lembro, porque eu também ouvi, tive a graça de conhecê-lo, né? De participar com ele de algumas missas, tudo. E ele sempre foi, assim, muito mirradinho, aquele franzino, né? Aquela criança franzina. Então, desde pequeno, ele era assim. E aí, Lucila, já também nesse ponto da história, como é que ele faz para, de fato, entrar no seminário, né? Porque tem uma mudança interessante no próprio seminário que ajuda ele a entrar, que é a construção de um seminário para jovens, para crianças pobres, né? Sim, porque foi bem nessa época, começou a fundação do padre Venturini, que é um padre, né? Muito famoso ali na região do norte da Itália. Padre Venturini, ele começa a pensar nessas crianças, né? Nesses jovens, nesses adolescentes que queriam estudar, mas não podiam estudar. Nós imaginamos, alguns anos atrás mesmo, às vezes, os nossos pais, os nossos avós, eles não tiveram oportunidade de fazer um colegial, de fazer um curso superior, nada, porque não tinha isso. Estudava o máximo ali, o mínimo possível, e depois ia trabalhar, né? E assim também era ali na Itália, naquele contexto. Então, assim, ele sabia que ele ia parar os estudos. Só que aí esse padre, esse padre Venturini, nessa congregação, ele estava fundando essa congregação, e ele começa a pensar em formar um seminário menor, que seria o seminário para acolher esses adolescentes, para dar os estudos, ao menos para eles conseguirem fazer, né? Um segundo grau, completar um segundo grau. Então, ele começa a fazer isso daí. E o padre André tem uma das cartas dele, que ele relata, que na época tinha três vagas só para essas crianças, né? Porque tinha várias já que estavam cursando, e aí que o padre falou, falou para ele, para outros meninos, né? Quem conseguir passar na prova, quem conseguir fazer essa prova e passar, vai ser admitido. E ele foi um dos três que conseguiu, que conseguiu superar essa prova, né? E conseguiu passar para poder começar os estudos nesse seminário menor, que até era intitulado, né? Seminário São José, que era próprio da congregação. O pequeno seminário São José se chamava, né? Na época. E ele entrou nesse pequeno seminário, continuou, depois eles não eram obrigados a ser padres, né? Então, se eles quisessem, acabando os estudos, quisessem voltar para casa, podiam. Mas o André, né? O padre André, na época, ele quis, ele quis continuar e quis, assim, fazer, né? Emitir os seus votos na congregação e depois ser ordenado também. Sim, e só contextualizando também, ele entra com 11 anos, né? Sim, ele entra muito novinho. Ele entra para fazer os estudos mesmo. Exato, porque naquele contexto, né? No começo do século XX, o seminário também era uma casa, um instituto de formação, né? Era um plano escolar para depois ser essa caminhada também sacerdotal, vocacional, né? E em 35, também ainda muito jovem, né? Ele decide de entrar também para a congregação, porque poderia optar tanto por ser um padre diocesano quanto um religioso. E a congregação estava nascendo ainda, né? A congregação deles ainda estava no início, ainda estava no início. Querendo ou não, quando uma congregação nasce, ainda está no começo, né? Não tem muitas estruturas ainda. Não existiam muitas casas da congregação. Até hoje, eles são uma congregação pequena, né? Se vocês pesquisarem, a congregação do sacerdote é uma congregação pequena. E o carisma deles é muito lindo, né? Porque o carisma deles é ajudar os sacerdotes que estão em dificuldade. Os sacerdotes que se encontram em dificuldade, era esse o carisma desse instituto, né? Na época, era o instituto do padre Venturini. Sim. Congregação pequena, mas de coração muito grande, né? Até o nome, né? Congregação de Jesus Sacerdote, né? Então, o coração era grande. Inclusive, ele começa como Congregação Sacerdotal dos Filhos do Coração de Jesus, né? Então, tem essa questão do coração. O padre André também era muito ligado ao coração de Jesus, não é? Tinha esse amor, não é? Tinha essa profundidade na própria vida, não é? Todas as cartas dele, todas as cartas... Porque o padre André, principalmente naquela época, né? Depois que ele está na congregação, que ele assume alguma comunidade, né? Que o superior coloca ele como superior de alguma comunidade, de alguma casa religiosa. Eles tinham que escrever muito ao superior na época. Eles tinham que escrever quase todos os dias. E todas as cartas dele, ele começa invocando o Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Sim. Que depois vai ter muita coisa pra falar em relação a essa devoção, em relação ao trabalho dele. Mas ainda estamos continuando nessa história, né? Em 43, ele é ordenado, né? O que é muito bom. Da ordenação. Em 38, ele emite os votos religiosos, os primeiros votos, em 38. Aí, em 43, foi bem na época ali, né? Da guerra, da segunda guerra, né? Que foi quando ele foi ordenado sacerdote. Exato. E justamente, eu acho que talvez esse contexto da guerra tenha ajudado nesse sentido, a escolher qual seria o tipo de serviço, o tipo de entrega dele a Deus. Porque nesse caminho que se fazia na Europa, com a primeira guerra, agora as portas da segunda guerra, não é? Com essa divisão toda do mundo, ele sempre foi um homem muito da paz, não é? Da proximidade das pessoas, não é? O fascismo, não é? Na segunda guerra tinha esse slogan do Eu não me importo, não é? O outro, o problema é do outro, não é? E ele traz muito essa questão do outro. Primeiro o outro, não é? Sempre o outro. Então, nesse comecinho aí do sacerdócio dele, que também tem, digamos assim, a chegada no Brasil, que já não é tão no começo do sacerdócio dele, mas quais são os primeiros trabalhos que ele desenvolve? Também essa passagem pelo Brasil? O que ele veio fazer no Brasil? Depois ele volta para a Itália? Como é esse momento da vida dele? Perfeito. Eu só queria dar um adendo ainda, né? Que ele escreve no dia da ordenação dele. E quando ele lembra dessa ordenação, ele escreve. E eu gostaria de ler só esse pedacinho que ele diz assim. Fui consagrado sacerdote durante a guerra. Fiz o ingresso solene na minha cidadezinha para a primeira missa sobre a charrete do padeiro, porque era proibido usar carros. A gasolina tinha que servir somente para o exército. O almoço festivo da minha primeira missa foi feito com carne, massa e doces comprados de escondido, pois na época não podíamos comprar, pois tudo deveria ir para os soldados na guerra. Então, quer dizer, ele mesmo conta assim, que para ele aquele ir na charrete do padeiro, né? Tudo isso para ele foi o auge da vida dele. Porque mesmo com tudo aquilo, com todo aquele sofrimento, porque logo após que ele é ordenado, pouco tempo, começa, explode a guerra, e eles têm que sair todos de Trento, porque Trento foi um bombardeio muito grande ali. Eles têm que sair todos de Trento e vão para os Alpes, que é ali as montanhas. Então, eles ficam nos vilarejos das montanhas. Os padres, os seminaristas, né? E ele foi acompanhando esses meninos que estavam começando a estudar. Então, ele fica nesses vilarejos e ali ele vai contar um pouquinho, né? Nas cartas que ele escreve, ele vai contar um pouquinho a realidade dessas pessoas que tinham muita necessidade e que eles tinham que mendigar mesmo. Naquela época, os padres, eles não recebiam um salário, não tinham uma côncura. Então, eles tinham que mendigar, ir de casa em casa pedindo comida, pedindo alimentação, as coisas. Até mesmo para ficar na casa dessas pessoas. Ele fala que assim que eles saíram de Trento, eles foram ficar na casa de algumas pessoas que ajudaram, né? Que colaboraram. Aí sim, passa-se os anos, a guerra acaba, eles voltam, né? Ele até conta que no dia que eles voltaram na montanha que estava acabando a guerra, eles vieram cantando, festejando, porque tinha acabado aquele momento tão difícil, né? E aí sim, ele trabalha ali nas comunidades da Itália um tempo. E em 67, o bispo de Trento, ele já falava dessa possibilidade dos padres se abrirem a missão. E a congregação também começou a pensar isso, porque a congregação já estava um pouquinho mais estruturada nessa época, e pensa nessa possibilidade de uma missão, de fazer uma missão. Uma missão em terras brasileiras, em algumas terras, e nesse caso, em terras brasileiras. E ele vem, ele é escolhido ele e um outro padre que chama Padre Pio, que morreu acho que dois anos atrás, se eu não me engano. Os dois padres, né, são chamados pra vir em missão. Então eles têm a bênção ali na Catedral de Trento, pra vir, o envio, tudo. E eles vêm, eles descem no Porto de Santos, e eles são alojados pela primeira vez no Seminário da Penha, em São Paulo. Né, eles chegam assim, é o dia 14 de janeiro de 68, foi o momento ali que eles, eles chegaram em dezembro, né, dia 20 de dezembro, mas em janeiro eles começam como com adjuntores da Catedral da Sé. Eles começam a ajudar. E o trabalho do Padre André ali, principalmente do Padre André, é o quê? A confissão, atender as pessoas, visitar uma casa, visitar um doente. Então ali ele já começa o trabalho que ele fez por toda a sua vida de sacerdote, né. Ele dava muito valor ao, o padre ele tinha que estar disponível pra ouvir a confissão. Nós temos vários relatos, que depois a gente pode citar durante a nossa conversa, que ele, assim, muitas vezes ele parava de comer pra atender uma pessoa que precisava confessar. Ele deixava de fazer alguma coisa que às vezes, muitas vezes a gente fala assim, não, faz primeiro, depois o senhor vai. Não, ele deixava ali, atendia, porque ele falava, não, a pessoa vem em primeiro lugar. Então ele sempre colocava, como você disse mesmo, né, ele sempre colocava o outro em primeiro lugar. Pra ele a pessoa, né, era o primeiro. Então ali, nesse momento ali, ele começou, ele começou a ajudar também nos conventos das religiosas, ele ia celebrar. Então foi ali que nasceu também, através de uma madre superiora, da, se eu não me engano, era o convento ali de São Paulo, que ela fala pra ele, padre, por que o senhor não vai estudar? Porque aí o senhor vai conseguir dar mais ainda, né, pra ter uma formação maior, pra poder dar essa formação maior também, pros religiosos, etc. E aí que ele volta depois, né, pra Itália, pra fazer essa formação, pra fazer esse estudo ali. Sim, e quando ele volta da Itália, digamos assim, ele não tem só uma formação humana, mas também tem uma formação religiosa, uma proximidade a Deus, que aí vai marcar todo o trabalho pastoral. E isso eu acho muito interessante, porque quando eu fui pra Trento, quando eu estive lá na casa deles, eu convivi com alguns padres ali, alguns dias com alguns padres que conviveram com o padre André. Alguns tinham sido até mesmo formandos, né, do noviciado, que na época ele foi formador, alguns companheiros, e eles falavam que quando ele foi estudar teologia moral, alguns dos padres tinham um pouco de medo, falavam, gente, o André vai ficar meio quadrado, né, porque é teologia moral, ele vai ficar meio assim. E nada, foi totalmente ao contrário, porque essa teologia moral, tudo aquilo que ele viveu, que ele aprendeu, ele se abriu ainda mais a ajuda ao próximo, a caridade, ao amor, ele não julgava as pessoas. Tem alguns relatos que falam que, os leigos mesmos contam aqui em Barretos, que quando vinha alguém pedir dinheiro, ele tirava do bolso as trocadinhas que ele tinha e dava, e as pessoas falavam, padre, mas ele vai comprar pinga, ele vai usar droga, ele falava assim, não, mas ele pediu pra mim que ele queria comer, e eu acredito que ele vai comer, porque ele pediu pra mim, que era pra comida esse dinheiro. Então, quer dizer, ele não julgava as pessoas, ele não tinha aquela coisa de falar assim, ah, eu não vou dar dinheiro pra você, porque você vai beber. Não, ele acreditava naquilo que as pessoas falavam pra ele. Até assim, a gente pode até pensar assim, ouvindo falar, ah, era muito ingênuo, mas não, era uma ingenuidade, mas uma ingenuidade divina, né, que pensava no outro, que o outro não é. Ele queria comer, então, pra ele, era aquilo que era importante. Sim. E fazendo esse paralelo também, já que você falou de Barretos, década de 60 no Brasil, nasce, né, em 62, o Hospital do Câncer, que hoje é chamado de Hospital do Amor, não é? Qual é a relação difícil? Essa pergunta poderia durar uma semana de resposta, mas, como o Padre André começa a se aproximar do hospital, e vai fazer todo esse trabalho aí, em Barretos também, em Marília, não é? nas casas da congregação, mas como é esse encontro, vamos dizer assim, do Hospital do Amor e Padre André? Primeiramente, em 84, ele vem, novamente, pro Brasil, né, porque ele ficou ali de 78 até 83, começo de 84, lá na Itália. Em 84, ele vem, já quando ele vem, ele tem uma aprovação, porque ele passa por uma doença, ele tem que ser internado, aí, de Marília, mandou ele pra São Paulo, porque achavam que ele ia, né, não ia conseguir superar essa doença, teve até os santos olhos, recebeu do bispo, etc, que achavam que ele ia morrer mesmo nessa época. Nisso, ele consegue se recuperar, e era pra ele ter assumido em Barretos, em maio, mas ele acaba assumindo só em dezembro, a paróquia, por causa dessa doença que ele teve. A paróquia onde ele assume, é a paróquia, né, intitulada, que agora é o santuário, Nossa Senhora do Rosário, antes era a paróquia, agora é o santuário. No território da paróquia, o território pastoral, tem o Hospital do Amor, tem o Hospital do Câncer, que era o Pio 12, né, na época, é nesse território, porque já tinha, né, o Pio 12, lá que era na Rua 20, que nós chamamos aqui de Barretos, e depois tem o outro, que é pro cuidado maior ali, que é o Pio 12. Nisso, ele começa a ter contato com esses doentes, e o Padre André, ele começa a perceber o quê? Que o Hospital do Amor, né, o Hospital do Câncer, como era chamado antes, recebia pessoas de vários lugares, não somente ali de Barretos, né, vinha pessoas de toda a região, depois começou a vir pessoas de todo o país, por fim das contas, agora até de outros países, né, vem pessoas também tratar ali, então começou a se tornar assim referência, e ele via o quê? Essas pessoas que vinham de fora, que muitas vezes não tinham onde ficar, porque o hospital não é que conseguia dar alojamento pra todos, e não tinha onde ficar, não tinha muitas vezes, ou poderia, o doente ficava internado, mas a família não tinha onde ficar, porque às vezes vinha alguém acompanhando essa pessoa, então ele começou a pensar também no bem, não somente, né, material, mas espiritual também dessa pessoa, que ele falava assim, o doente, quando ele tá acompanhado por um ente querido, né, um parente, um amigo, ele se recupera mais rápido, porque ele tá com alguém que ele já conhece, que tem tudo isso, nisso, a paróquia tem um terreninho ali do lado do hospital, né, que era próprio da paróquia, e naquele terreno eles tinham pensado em construir capela, eles tinham pensado em construir algum centro pastoral, algum centro catequético, creche, eles pensaram várias coisas, mas aí surge a ideia no Padre André de fazer o quê? Vamos fazer um alojamento pra acolher essas pessoas, nisso ele vai conversar com o Henrique, né, que na época tinha o pai ainda do Henrique e tudo, e o Henrique ele é muito amigo também da congregação ali, o Henrique Prato ele se torna amigo da congregação, e eles apoiam essa ideia, nisso ele vai pra Trento e conversa também com o pessoal lá de Trento pra ajudar, porque a paróquia não tinha condições de construir, né, porque era uma paróquia simples, era uma paróquia muito simples ainda, não tem toda essa estrutura econômica, e aí se inicia uma associação, os amigos do Padre André, que essas pessoas lá de Trento, a província, os amigos, tudo começam a mandar dinheiro pra construir essa casa de acolhida, uma casa, né, onde pode acolher várias pessoas, né, pra acolher essas pessoas que vêm. No início, eu só tô vendo aqui, mas eu acho que no início eram 30 e poucos lugares que tinha essa, era 48, 48 pessoas poderiam ser acolhidas nesse alojamento, então o alojamento tinha o quê? Um quarto com banheiro e um guarda-roupa, né, e duas camas, que aí poderia ficar o doente e uma pessoa, né, que tava ali com ele. Agora já estão mais de 350 pessoas que são acolhidas, e, assim, no início eles falavam qual nome a gente vai dar, pensaram logo, né, tinha, Madre Paulina tinha acabado de ser identificada na época, e colocaram o alojamento Madre Paulina, e ali sim ele começa. E se vocês pegarem aquele livro do Henrique Prata, o Henrique Prata vai citar muito o Padre André, naquele Acima de Tudo Amor. Por quê? Porque ele coloca muito isso daí, que o Padre André não pensava só no bem material das pessoas, porque aí a partir daí, quando ele já não é mais pároco do santuário, né, mas ele é vigário, ele começa a atender mais o Hospital do Amor, então ele começa a ir mais ali, celebrar tudo. E é ali que ele começa a pedir pro Henrique construir uma capela, o Henrique até brinca, que ele construiu uma capela, e quando o Padre André estava de férias, quando o Padre André tinha ido pra Tento, passar o mês ali com a família. E ele falou assim, ah, vamos construir rápido, porque o Padre André chega, vai ter aquela surpresa, vai ficar feliz, tudo. E o Padre André chega, agora o Padre André chega, vê aquela capela pequenininha, com poucos lugares, o Padre André fica, se vê assim nitidamente, que ele fica triste. Ele fica triste, aí o Henrique fala, mas padre, o senhor não gostou da capela? Ele falou, não. Não gostei. Porque você tem um hospital que atende 300, 400 pessoas por dia, na época, né? 400, 500 pessoas por dia, e você faz uma capela que cabe 20 pessoas, né? Você vai ajudar fisicamente, você vai ajudar fisicamente, né? A saúde da pessoa, mas você não vai dar um apoio moral, um apoio religioso, um apoio de sacramento pra essas pessoas. Então ele falou, não gostei. Aí o Henrique mandou derrubar tudo e construiu uma capela maior, agora tem uma capela maior que acolhe muito mais pessoas. ele falou, se você dá ajuda pro corpo, você tem que dar ajuda pra alma também, pra essas pessoas. Então, assim, ele era muito preocupado com isso. Ajuda física, então ele via a parte social, mas ele via também a parte espiritual. E não dava pra desligar as duas partes. As duas partes tinham que ir juntas, caminhar juntas. Exato, né? E mostrando que a gente sabe que vários hospitais têm ali até um espaço, né? Onde o religioso ali, enfim. Mas que não é um enfeite, né? Que é algo de fato fundamental, principalmente nesse momento, que pode ser, infelizmente, ali o dos últimos da vida daquela pessoa, né? Dependendo da situação. Então, isso é muito importante, muito marcante na história do Padre André, né? Ele tem sempre essa preocupação com a profundidade do ser humano, né? A sua alma, o seu amor, não é? A sua vivência próxima de Deus. Mas, Lucila, em algumas respostas atrás, você falou que ele não julgava ninguém, mas a gente sabe que o Padre André, por toda essa atividade da vida, acabava sendo um pouco julgado pelas pessoas que às vezes não compreendiam muito todo esse serviço, né? Toda essa entrega ao próximo que ele tinha, né? Você poderia dizer, assim, algumas dificuldades até em relação às construções das capelas, né? Enfim, algumas dificuldades que ele teve, assim, essa não compreensão? Olha, o Padre André, ele teve, já no começo, quando ele chega em Barretos, já tem uma não compreensão, né? Porque era Barretos, essa paróquia do Rosário era um padre, antes era o Padre Gai, né? Que estava ali, era um padre que falava muito bem em português, que era brasileiro, etc. Eles assumem, né? Ele mais outro padre, que são padres italianos, que não falavam bem em português. Por mais que ele conhecia um pouco o português, tinha o sotaque, tinha a pronúncia, né? Que é diferente. Então, assim, as pessoas já começam a ter essa dificuldade, né? No começo. Até ele se mostrar realmente, né? O padre que ele era. Então, no começo tinha essa dificuldade. Depois, tinha a capela, que agora é paróquia do São Luís, que ali começa a primeira vez a renovação carismática em Barretos. Porque Barretos é uma cidade do interior, naquela época tinha muito, era muito forte as SEBs, né? As comunidades de base. Então, não tinha ainda essa visão. Então, os padres, os próprios padres, né? Quando começou ali a renovação carismática, começou os grupos de orações, os padres olhavam meio que estou, né? Com a cara meio fechada para o padre André. Porque era uma coisa diferente. Estava começando. Eles não conheciam muito ainda essa renovação carismática. Então, não tinha isso. Então, ele, quando ele conversava com o bispo, o bispo falava, ok, né? O senhor pode continuar tudo. Mas, na frente dos outros padres, ele não apoiava o padre André. Então, deixava ali, né? Como que diz? Deixa ele, vamos ver até onde vai, né? Depois a gente vê. Então, assim, ali ele já sofria um pouco. Porque ele não tinha aquele apoio, né? Explícito, por parte da autoridade, que naquela, né? Na diocese é o bispo. Ele não tinha apoio dos outros padres. Então, assim, ele mesmo fala que quando eles começaram o grupo de oração, o primeiro encontro que eles tiveram, se uniram oito pessoas na capelinha. Então, foi aquele primeiro grupo de oito pessoas que depois se transformou, que depois nós vemos, assim, hoje em Barretos tem vários grupos de oração em todas as comunidades, em todas as paróquias, tudo. Mas, naquela época, não tinha. Por quê? Porque eles não aceitavam esses grupos, né? Então, assim, o padre André já sofreu ali. Depois, pelo fato dele ser muito, né? Como, volto a palavra, né? Um pouco ingênuo, o padre André. Então, tinha pessoas que queriam, até mesmo na parte das construções, passar a perna, né? Então, assim, o que ele fazia? Ele sabia que ele não tinha essa capacidade, né? Intelectual pra construções, pra essas coisas. Então, ele sempre tinha pessoas que o ajudavam. E ele era muito simples. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente vê o quê? A gente conhece, não falando mal, mas a gente vê alguns padres que, mesmo não conhecendo tudo, falaram, não, eu sou o padre, o que eu vou decidir? Ele, não. Ele sabia que ele tinha as suas limitações, ele falava, não, nessa parte eu não consigo, então o senhor pode vir comigo, o senhor me ajuda. Então, assim, tem muitos leigos que depois vieram testemunhar no processo que falavam, não, ele mesmo chamava, ele falava, ó, o senhor vem comigo pra ver isso? Porque eu não tenho, eu não tenho, assim, esse conhecimento dessa parte específica. Então, como eu não tenho esse conhecimento, eu gostaria que o senhor me ajudasse. Então, assim, em todas essas dificuldades que ele foi encontrando, ele sempre tinha um sorriso, ele sempre tinha, né, um bom humor, e ele sabia que ele não tinha que saber tudo, né, que ele era um servo de Deus, ele era um servo, então, se ele era um servo, ele também precisava de ajuda. Então, assim, ele teve dificuldades nas construções, ele teve, né, pessoas que, às vezes, você vai ver durante o processo que, às vezes, queriam, né, passar um pouco a perna, porque, querendo ou não, tem uma parte humana de tudo isso, né, mas ele ali sempre disponível a acolher. E uma das coisas muito importantes é que assim que ele vai ser, quando ele se torna vigário, que ele já estava com 80 e poucos anos de vida, ele queria ajudar, acho que o Hospital do Amor, eu não lembro certinho agora a história, e o Henrique queria dar algumas tarefas pra ele, e ele vai lá conversar com o bispo, e o bispo da época fala que não, que não era pra ele fazer isso. Ele volta e fala pro Henrique, e o Henrique fala, não, mas eu vou lá conversar com o bispo, não sei o quê. Não, o meu bispo disse que não, e eu obedeço ao meu bispo. Então, mesmo ele não tendo, né, se ele quisesse, ele poderia, entre aspas, peitar o bispo, etc. Mas ele não, ele falava, não, o bispo falou pra mim que não, que eu obedeço, porque eu fiz essa obediência quando eu me tornei sacerdote, né. Quando o padre é ordenado, ele coloca as mãos ali nas pernas do bispo, no colo do bispo, e eu prometi essa obediência. Então ele falou, eu prometi isso ao bispo, eu prometi que eu seria obediente, então se ele disse que não, é não. Então, sabe, essa obediência, esse amor, eu sei que tá muito cedo ainda pra gente falar isso, mas até mesmo no leito de morte, quando ele tá internado no hospital, que ele já tá pra morrer, ele pede que ele quer falar com o bispo, e aí o bispo se apressa, vai lá, porque, né, o padre André tá chamando, será que aconteceu, tudo, e ora que o bispo chega lá, ele pede, ele fala, se o senhor poderia me liberar da obrigação de rezar o breviário, porque eu não consigo ler mais. Já tava na cama, ele não conseguia ler, e ele pediu se poderia liberar ele, porque se o bispo falasse que não, ele ia continuar tentando rezar o breviário todos os dias, mas como ele não tava aguentando mais, que ele não tinha força, nem pra segurar mais um breviário na mão, ele pede, né, pra ser liberado da obrigação de rezar o breviário, que é próprio do sacerdote. Então, quer dizer, essa obediência, esse amor pela igreja, era, assim, visível de modo eclatante nele, se via súbito que ele tinha esse amor pela igreja, pelos bispos, pelos padres, ele tinha esse amor que, assim, se via a olho nu, né, como nós dizemos. Sim, porque apesar de todos esses trabalhos, né, como você falou lá no início, né, do carisma da congregação, justamente, né, uma congregação voltada a olhar para o clero, né, e isso ele nunca esqueceu, né, uma coisa que mexia muito com ele ver um sacerdote, por exemplo, que estava ali perdido, não é, que estava, entre aspas, renunciando ao ministério, né, ainda que, enfim, não se possa renunciar, mas era muito, pra ele era uma coisa muito importante que o sacerdote sempre estivesse em comunhão com Deus, não é? Uma coisa muito interessante que nós vemos no padre André é que todos os padres da diocese, né, aqueles que conviveram com ele, sempre falam que até o último momento, até quando ele tinha forças, né, até o momento que ele teve força pra fazer, ele ia em todas as reuniões do clero, então, se tinha reunião do clero, se tinha formação, se tinha o café da manhã do clero, qualquer encontro que tinha do clero, ele ia, sendo que ele, como religioso, já era vigário, etc, ele não tinha mais essa obrigação, né, porque o clero, o clero diocesano, né, normalmente, normalmente, quem é obrigado a participar dos retiros do clero, tudo é o clero diocesano, que faz parte da diocese, ele mesmo, como religioso, ele fazia questão de irem todos, porque ele falava, eu sou sacerdote, então eu tenho que estar junto com os meus irmãos, então, assim, ele participava de todos os encontros, e, assim, os padres dizem que ele participava, assim, com uma euforia, que parece que era a primeira vez que ele estava ouvindo falar sobre aquele argumento, sabe assim, então era aquele que estava sempre ali e participava, e ele sempre tinha, né, até um dos padres, que agora é padre, antes era seminarista, ele chegava sempre e perguntava para cada seminarista se estava tendo dificuldades, se estava bem, como estava o caminho, então, assim, mesmo não sendo diocesano, sendo religioso, ele se preocupava com seminaristas diocesanos, ele se preocupava com o caminho de cada um, então ele sempre estava ali disponível. Sim, e você já até falou desses últimos momentos, de vida dele, tem dois que são muito marcantes, primeiro que é a visita do Padre Ângelo, né, e a segunda é a confissão que ele faz para o bispo, então o bispo contou e eu acho que está liberado para a gente contar essa história, você poderia primeiro falar do Padre Ângelo e depois dessa confissão que ele faz ao bispo que ele não tinha mais obrigação de celebrar, mas... Sim, sim, do beviário, né, da celebração, assim, ele pede isso daí ao bispo. Exato, e também porque ele não colocava na... O dinheiro que ele recebia não colocava no caixa da igreja, porque assim ele teria dinheiro para ajudar as pessoas. Então, mas isso daí era uma coisa que foi sempre na vida dele, né, as pessoas que conviveram com o Padre André falam que ele, assim, se você chegasse nele, né, você como leigo, eles falam assim que quando eles chegavam no Padre André eles já falavam, Padre, esse dinheiro aqui é para a paróquia e esse dinheiro é para o senhor dar para os pobres. Já davam dois envelopes para ele, porque sabiam que ele ia fazer isso, ele ia dar para os pobres e ele nunca pegava nada para si. O Henrique mesmo conta uma história que quando ele estava aí para ir para a Itália, o Padre André, que ele ia lá para visitar os parentes e um dia ele estava lá na celebração lá da missa no hospital e ele estava com o terno e o terno estava todo surrado, sabe, né, estava todo já velhinho, né, e que aí o Henrique virou para a secretária dele e falou assim, olha, vai com o Padre André e compra um terno para ele, vai lá, leva ele numa loja, compra um terno, porque ele está com esse terno, você acha que ele vai assim, viajar assim, né, pegou avião desse jeito e que aí que essa funcionária pegou ele para levar ele para comprar. Ele falou assim, mas eu tenho um corpo só, para que eu vou querer dois ternos? Até que realmente é isso que aconteceu, nós quando ele morreu, quando começamos o processo, nós recolhemos todas as roupas do Padre André, né, que depois vai servir como relíquia, etc. dá uma mala, uma mala que não é grande, é pequena, né, então assim, ele tinha poucas roupas, ele não tinha, porque ele falava, ele falava, eu tenho um corpo só, para que eu preciso de muitas roupas? Chinelo, sapato, ele só tinha assim, um, o máximo dois pares, ele não tinha, não tinha muita coisa, porque ele falava que ele não precisava disso. E as pessoas que trabalhavam com ele na casa falam que se chegasse uma pessoa lá, pedisse, e fosse o mesmo número dele, ele não hesitava em lá e pegar e dar para a pessoa. tem uma senhora que é, que trabalhou com eles, que tem uma história assim, que eu acho que é uma das mais, para mim, impactou muito, que foi que ele estava atendendo a confissão, lá no Rosário, e normalmente sete horas é o horário da janta dos padres, né, os padres que estavam na casa, porque ali no Rosário eles acolhem também padres que estão em momentos, né, que estão fazendo um trabalho, espiritual, etc. sete horas é o horário da janta, mas ele estava atendendo e ele chegou em casa já era mais de oito horas. Então nisso, a funcionária da casa, a ajudante lá, ela tinha colocado, tinha preparado uma marmitinha para o padre André para ele não ficar sem comida, né, porque eram muitos padres que estavam ali, então tinha preparado uma marmitinha para ele. E aí ele chegou oito horas para jantar, essa senhora estava ali ainda, ela falou assim, olha padre, eu vou esquentar para o senhor da marmitinha do senhor, ele falou, tá bom, obrigada, né, tudo. Nisso tocou a campainha e ele foi lá fora. A hora que ele foi lá fora e de repente ele voltou, ele falou assim, a senhora já esquentou? Já padre, eu vou colocar no prato. Não, não coloca no prato não que eu vou levar porque tem um senhor lá fora que está precisando comer, ele está com fome. Mas padre, não tem mais nada aqui, não tem como fazer a janta para o senhor agora, né, porque acabou tudo. Ele falou, não, eu já almocei hoje, então já está bom. Então para ele, já que ele tinha almoçado, estava bom. Então ele pegou a comida que era para ser para ele, que era a marmita ali que ela tinha preparada e falou, não, aquela pessoa está precisando de comida, então eu vou levar para ela porque ele está precisando. Então assim, aquilo que você falou no início, ele não reservava nada para ele. Se era necessário, se ele tivesse, se era da condição dele, ele dava para os outros, porque ele pensava sempre nos mais necessitados. Um trabalho muito grande que ele fez ali em Barretos também foi com os presos, coisa que ninguém queria fazer na época, antigamente agora não tem mais, mas tinha uma cadeia ali em Barretos. E essa cadeia ali era um momento de, assim, tinha muitas revoltas, os presos brigavam, tinham rebeliões, queimavam colchões, etc. E ele tinha esse amor muito grande por Jesus e ele falava que Jesus estava naquelas pessoas que estavam sofrendo. Então ele começou essa pastoral de ir lá visitar os presos, conversar. E assim, as pessoas que iam com ele, que ajudaram ele nessa pastoral, falam que assim, parecia mágico, entre aspas, porque era só ele chegar ali, estava aquele barulho de gente batendo, brigando, conversando, gritando, era só ele pisar ali dentro que parece que os presos todos sabiam, ficavam todos quietinhos, esperavam ele passar, ele passava de cela em cela conversando, até que o dia que ele morreu, que foram avisar para eles que ele tinha morrido, eles falaram, morreu o nosso bom pai, porque para eles ele era um pai, que era aquela pessoa que não julgava. Ele sempre dizia, ele falava, eu não sei o que essas pessoas passaram na vida para elas poderem cometer um crime, para elas poderem estar aqui. Então, quem sou eu para julgar? Se Jesus não julgou, a pecadora não julgou, por que eu vou julgar? Quem sou eu? Então assim, ele se colocava no lugar dessas pessoas. E ele tinha um amor assim, muito grande, muito grande pelas pessoas, porque ele falava que as pessoas eram figuras do próprio Cristo. Então ele via nas pessoas, principalmente aqueles que estavam mais sofrendo, os doentes, aqueles que estavam internados, os presos, os mendigos. Ali em Barretos tinha uma coisa que todo dia quando ele celebrava a missa, tinha muitas pessoas pedintes, pessoas que estavam ali. E aquilo que os padres mesmos contam, é que essas pessoas não faziam barulho na igreja, porque normalmente assim, às vezes chega uma pessoa que está bêbada, ou está naquele momento drogada, tudo chega às vezes gritando na igreja, chega fazendo barulho, não. Quando o padre André estava ali, eles entravam calmos, às vezes eles sentavam, ouviam a celebração, depois eles iam até ele pedir, etc. Mas eles ficavam ali tranquilos, por quê? Porque eles viam que o padre André não ia ajudar eles. Era um homem, em síntese, um homem da humildade. Sim, é muito claro isso nos depoimentos das testemunhas, porque nós fizemos toda a fase diocesana, a fase diocesana consiste em recolher o material, recolher os escritos, recolher os depoimentos, principalmente das pessoas que conviveram com o padre André, especificamente, e aí eles falam muito nesses depoimentos. Nós não podemos ainda mostrar todos esses depoimentos, que ainda foi para Roma, graças a Deus, terminamos a fase diocesana e foi entregue lá para o dicastério da Causa dos Santos. Mas assim, todos esses depoimentos, o que nós vimos muito forte é isso, as pessoas falarem em que era uma pessoa que a humildade, o amor a Jesus, o amor a Eucaristia, ele tinha assim, e às vezes assim, os únicos momentos que ele ficava bravo, vamos colocar assim, era o momento que tinha Eucaristia, tudo que nós tínhamos que dar o melhor para Jesus. Eu participei de uma missa com ele, porque na época eu estava no convento, e nós éramos os formandos, os religiosos, ali da Cidade Maria, que tem uma Cidade Maria ali em Barretos, que é onde ficam as casas formativas, e ele estava celebrando um dia essa missa, e até hoje eu tenho muito clara na minha mente essa presença. Tem um momento da Sagrada Eucaristia que o padre fala, corações ao alto, e o povo responde, o nosso coração está em Deus. Nesse momento, quando nós respondemos, o nosso coração está em Deus, ele parou, ficou olhando assim para a Assembleia, acho que deu um minutinho, dois minutinhos olhando, e ele falou assim, eu espero realmente que o nosso coração esteja em Deus. De falar isso já me deixa com os olhos acrimejados, porque assim, realmente é uma coisa assim, que a gente pensa, quantas vezes nós dizemos isso na celebração? Quantas vezes nós pronunciamos que o nosso coração está em Deus? E ele naquele momento, ele teve a sabedoria de dizer, eu espero realmente que o nosso, ele nem falou o vosso coração, ele falou o nosso coração esteja em Deus. porque se nós falamos, porque muitas vezes nós falamos, nós pronunciamos orações, nós pronunciamos, né, que amamos Jesus, mas da boca, né, para fora. E ele falava, eu espero realmente que o nosso coração esteja em Deus. Então, esse coração voltado a Deus, ele tinha isso. Eu acho assim, nesse tempo de trabalhar como postuladora, né, na causa diocesana, para mim, o que marcou muito foi isso. Essa presença desse Padre André, que não foi uma pessoa que fez, assim, grandes coisas. Se você for pensar do dia a dia, eram coisas cotidianas, só que as coisas cotidianas que ele fez, ele fez, assim como Santa Teresinha fala, viver as pequenas coisas no amor, né, ele fez tudo aquilo que ele fazia era por amor. Então, assim, ele viveu, é aquilo que nós falamos, né, o santo não é aquele que só faz coisas grandiosas, mas é aquele que vive, né, a caridade, a fraternidade, a esperança, a todas as virtudes, né, em Jesus Cristo, que vivem aquilo que Jesus pediu. E, assim, eu sei que é cedo pra gente falar isso, porque a Santa Amada Igreja ainda não se manifestou, né, porque, mas eu acredito que ele sim. Eu, Lucila, né, agora falo como pessoa, eu acredito que ele é um santo que viveu entre nós. E, assim, e é aquilo que fizeram no dia que ele morreu, no dia que ele morreu, os próprios paroquianos, sem nenhum padre falar nada, escreveram uma faixa, né, até, eu não sei se vocês têm essas fotos depois, mas tem as fotos, né, que colocaram na frente do carro fúnebro, o santo viveu entre nós, então, assim, era muito forte isso daí nas pessoas. Sim, e o padre André falece, digamos assim, em termos de história, praticamente ontem, né, porque falece em 2010, né, 28 de outubro de 2010, até graças a Deus que em 12 anos o processo está tão avançado assim, né, porque é uma coisa difícil, às vezes o processo demora, não é? E o padre André sempre foi um homem muito do hoje, né, então ele viveu todo esse, todo o século XX, chegou o século XXI, sempre muito presente, sempre muito atualizado, talvez até à frente, de um pouquinho ali de cada tempo. o que que você acha que o padre André nos diz hoje, Lucila? Porque é uma história que continua, o padre André continua presente no meio das pessoas que conviveram com ele, não é? De todas as pessoas, principalmente, que passam em Barretos, Marília, em Osasco, enfim, todos os caminhos aí que ele percorreu. O que que você acha que ele diz para nós hoje? Olha, o padre André, como você disse, ele sempre foi uma pessoa que sempre viveu ali, à frente do tempo dele, né, nós temos, acho até bonitinho, porque nós temos muitas cartas escritas à mão dele, mas nós temos também cartas escritas no computador, e-mail, né, para, imagina, um homem de, quando ele começou a escrever o e-mail, ele tinha mais de 80 anos, e assim, você tem fotos dele, fotos dele lá mirradinho na frente do computador, escrevendo, por quê? Porque ele falava que ele tinha que chegar às pessoas, ele tinha que chegar àquilo que as pessoas, né, e uma das coisas que a gente vê muito, porque assim, o padre André, ele passou vários momentos da igreja também, né, ele pegou ali o concílio Vaticano II, tudo, e ele falava, ele falava assim, que nós temos que sempre ter a obediência ao santo pontífice, né, ao santo pontífice, o papa, ele tinha essa presença ali de ter, né, a igreja, a igreja era mãe, e a igreja, ele até tem uma carta que ele escreve, ele fala, a igreja pode até fazer coisas que às vezes nós não entendemos, mas a igreja, ela é mãe, e como mãe, ela sabe o que ela tá fazendo, então assim, ele falava, mesmo nós não entendendo, não entendendo nesse momento, a igreja, ela é mãe, então assim, ele tinha essa obediência tão grande, tão forte, pela mãe igreja, e pelos santos, né, ele tem uma devoção muito grande, como nós já dissemos no início, ao sagrado coração de Jesus, ao sagrado coração de Maria, ele tinha essa devoção tão grande, que assim, em todos os momentos da vida dele, ele vivia isso, e era um padre que ele sabia viver o seu sim no dia a dia, ele falava, ele falava, eu não tô dando o meu sim pra amanhã, mas eu tô dando o meu sim pra hoje, e hoje eu vou viver, e hoje eu vou ser, né, sacerdote, vou ser sacerdote, vou ser fiel à minha vocação, até os padres da congregação, ali na, onde ele morreu, ali na casa de Barretos, tem a capelinha, onde os padres fazem todas as orações, e o Padre André, ele gostava muito de rezar ajoelhado, os padres contam que seis meses após a morte dele, ainda tinha marca, porque aqueles, é, bancos estofados, né, onde ele ajoelha, tinha marca ainda do joelho dele, ainda durante seis meses ficou aquela marca, pra você ver o tanto que ele rezava, os padres contam que, ah, onde o Padre André tá, vamos chamar o Padre André, era só ir na capela que encontrava ele, ele era um Padre de oração, assim, muito forte, por quê? Porque ele falava que em todos os momentos, nos momentos alegres, nos momentos difíceis, as dificuldades, a gente tem que enfrentar com a oração, não é, não é, ele até tem uma, uma das cartas dele que ele fala, não é com palavras que a gente vai vencer, mas é a oração, é a oração que vence, e assim, pra ele, essa, essa oração, esse amor ao próximo, era, era o lema de vida dele, era o lema de vida dele, a oração, o amor ao próximo, estar ali, né, nós temos outros relatos, assim, de outras cartas, que ele escrevia pros sobrinhos, tudo, até uma das últimas cartas que ele escreveu, que já tava com 90 anos, quando ele escreve pros sobrinhos, ele fala, é, até o céu, e eu espero encontrar todos vocês lá, todos vocês lá, então assim, ele deixa bem claro pros sobrinhos, que ele, ele está indo, né, que ele sabe, que ele não vai ter muito tempo mais, ele escreve até o céu, e espero encontrá-los todos, então assim, ele era uma pessoa que vivia o seu dia a dia, o seu hoje, mas sempre ligado a Jesus, sempre tendo Jesus como, como espelho, como meta, né, e Jesus era sempre presente na vida dele, é, os dos únicos, é, objetos pessoais que ele tinha, era a cruz, o rosário, né, tem até o rosário que era da ordenação dele, porque na época eles usavam um hábito e tinha o rosário, né, na cintura, ele tinha aquele rosário, ele tinha Jesus e o breviário, e tinha o livro das missas, porque naquela época eles anotavam as missas, agora eu não lembro de cabeça o total, mas nós temos todas as missas que ele celebrou, desde a primeira até a última, ele marcava cada uma, porque, não pra fazer contas, mas porque ele falava que tinha que ter essa contagem pro padre saber que ele estava rezando por essas pessoas, então assim, pra ele era muito, muito forte isso, essa presença de Jesus na vida de cada um, na vida das pessoas que mais necessitam, que mais sofrem, ele não tinha, ele não fazia distinção de raça, de pessoa, de se a pessoa tinha condições financeiras ou não tinha, ele estava ali pra todos, e isso assim, é uma coisa que marca 100% das pessoas que conviveram com ele, dos testemunhos dessas pessoas, que ele não fazia diferença de ninguém, ele estava ali pra todas as pessoas, e assim, se as pessoas chamassem ele pra ir na casa, pra binzer, pra dar um monson dos enfermos, pra uma confissão, ele não tinha tempo ruim pra ele, ele iria sempre, até tem a história de uma senhora, que eles estavam, eles vieram de, de outra cidade, ou de outro estado, eles vieram pra festa do peão, e nessa festa do peão, o marido dela ficou doente, depois ela escreve pra gente, pra postulação, o marido dela ficou doente, e ficou internado na Santa Casa, só que como ela era muito católica, ela queria um padre pra dar a unção, né, dos enfermos, pra passar o óleo santo, e era uma segunda-feira, segunda-feira normalmente é a folga dos padres, né, o dia que os padres descansam um pouco, etc, então não estavam encontrando nenhum padre, ele já estava com 90 anos, já estava no último ano da vida dele, e aí ligaram pra ele, da Santa Casa, porque as enfermeiras já sabiam, ligaram pra ele e falou assim, olha, se mandar alguém aqui pra me buscar, eu vou, aí foram de ambulância buscar ele, ele subiu na ambulância, foi até a Santa Casa pra dar essa unção, quer dizer, ele poderia ter falado, não, mas eu já tô velho, eu já tô, já sou vigário, já tenho mais de 90 anos, o que que eu vou sair? Não, ele saiu da casa dele, mesmo todo doentinho, todo, né, aquítico, aquela pessoa que já tinha, foi lá da unção dos enfermos, porque ele, era isso daí, era a vida dele, era a dedicação ao povo, isso foi muito presente na vida dele, e todas as pessoas que conviveram com ele, contam e relatam essa figura do Padre André, o Padre André, acolhedor, acolhedor, humilde, caridoso, e sorridente, né? Muito, 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 você pode perceber, se vocês verem, tem os vídeos dele, de algumas entrevistas, ou até mesmo as fotos dele, em todas as fotos, ele tava ali com um sorriso, que não era só um sorriso físico, ele não ficava mostrando os dentes, mas as fotos dele, você percebe que é um sorriso no olhar, um sorriso de uma pessoa que tá pacificada, né? Que tá em paz, que tá tranquila, e assim, quando as pessoas chegavam nele e falavam, ah, Padre, o senhor é um santinho, ele ficava bravo, ele não gostava, porque ele falava assim, não, é Jesus que é santo, né? Ele falava que era Jesus, ele não era, ele tava em caminho, ele falava, vocês têm que rezar, pra mim é santidade, até nos últimos dias, no leito de morte, que as pessoas iam lá visitá-lo, né? Lá no hospital, as pessoas começavam a tentar contar, né? Ah, Padre, tá acontecendo isso daqui, tá acontecendo isso daqui lá, queriam contar as coisas, ele falava assim, não, não falei nada disso, não, rezem comigo, vamos rezar comigo, então ele fazia as pessoas rezarem com ele, né? Tem relatos de pessoas que falam assim, que chegaram lá, ele falou, vamos rezar o terço junto? E aí a pessoa parava pra rezar, então quer dizer, mesmo no leito de morte, ele ensinando as pessoas, né? A importância da oração, de estar olhido a Deus, então assim, ele não, e ele falava, quando as pessoas falavam assim, Padre, mas tá doendo, o senhor tá ruim, não sei o que, ele falava, não, então assim, mesmo doente, mesmo com dor, ele falava que ele não tava, por quê? Porque ele sempre tinha essa certeza, de que quanto mais ele se assomilhasse, né? Ou o sofrimento de Jesus, era aquilo que ele queria, porque ele queria ser parecido com o mestre. E agora, ele espera ver todos nós lá no céu, chegarmos lá no céu. Agora, a exemplo, então, de vida do Padre André, como você acha que nós podemos entrar nesse caminho da santidade, continuar, enfim, cada um tá num ponto dessa estrada, né? Mas como a gente pode prosseguir esse caminho de santidade, a exemplo do Padre André? Eu digo sempre, ele falava sempre isso, né? Nós não temos que imaginar, porque assim, eu uso Santa Terezinha, porque eu também sou muito devota a Santa Terezinha, e quando ela fala assim, que ela olhava pro Santos, os Santos pareciam umas montanhas, né? Os Santos eram grandes montanhas, e ela ali um grãozinho de areia, né? Perto das grandes montanhas. Então, a gente não tem que se comparar com nenhum santo, né? Nós temos que viver a nossa santidade no dia a dia. E a santidade nada mais é que amar Jesus no dia a dia, né? Nas dificuldades que nós encontramos, nos momentos ruins que nós passamos, porque às vezes, quando tá tudo bem, é até fácil a gente falar que a gente ama Jesus, né? Mas nas dificuldades, naqueles momentos difíceis, o amar Jesus, o doar-se a ele, o afidar, né? Confiar a nossa vida, a ele, em todos os momentos da nossa vida, né? Todos os momentos, todas as dificuldades. Então, acho que o exemplo do Padre André é isso, né? Que ele deixou pra gente, de viver o dia a dia, esse amor a Jesus, esse amor a Maria, e não, nós somos humanos, ele mesmo falava, ele falava, eu sou muito humano, nós somos humanos, nós temos dificuldades, mas que essas dificuldades não sejam empecilhos, né? Pra nós conseguirmos voltar ao nosso caminho, voltar a amar Jesus, porque dificuldades nós teremos sempre, né? Pessoas, né? Pessoas que às vezes querem nos tirar do caminho do bem, nós teremos sempre, mas é estar firme, né? E confiante em Jesus, em Maria, e tendo ali, né? Nós temos a graça, como Santa Terezinha também fala, né? Nós temos a graça de termos vários exemplos que são os servos de Deus, que são os beatos, que são os santos, os veneráveis, né? De que viveram. Então, a gente tem ali alguns exemplos que a gente pode estar pegando, né? Sempre tendo o olho fixo em Jesus. Com certeza. E pra continuar tendo o olho fixo em Jesus, e pra que a gente possa contribuir também com o processo, então vamos fazer a oração para a beatificação, depois canonização do Padre André, porque é preciso muito trabalho, muita técnica, mas também muita oração pra gente ter nosso querido Padre André aí nos altares da santidade, né? Então, por favor, Lucila, conduz pra nós essa oração e também que cada um faça o seu pedido, né? pra que o Padre André fale lá no ouvido de Deus, no ouvido de Jesus e de Maria também, pra que ele nos ajude nesse momento também da vida. É aquilo que sempre falamos, né? O santo é aquele que vai interceder por nós junto a Deus, né? Então nós temos que, muitas vezes, sermos bem persistentes e pedir a graça, né? Através do santo. Por quê? Porque ele estando ali pertinho, ele consegue, né? Pedir pra Deus, pedir pra Nossa Senhora, pedir pra Jesus que nos ajude nesses momentos aqui. E aí depois eu vou deixar também o link da nossa, o e-mail da nossa postulação, o endereço, porque às vezes tem pessoas que conseguem, porque assim, nós precisamos agora de milagres, né? Nós precisamos que sejam reconhecidos milagres pra ter aí a beatificação, ter a canonização do Padre André. Então assim, que essas pessoas que rezem, né? E podem também estar contatando pra gente poder mandar, né? As orações do Padre André, pra eles... Temos um livrinho que conta um pouquinho a história do Padre André, até mesmo pras pessoas poderem ter esse conhecimento, né? Porque a gente consegue rezar depois que a gente conhece um pouquinho, né? Então pra mandar, com a postulação poder mandar, pra poder estar tendo esse milagre, né? Que a gente tanto espera aí pra ter essa beatificação e canonização. Mas vamos fazer a oração, então, da beatificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que distinguistes o vosso servo, Padre André, por um ardente amor ao coração de Jesus e à Virgem Maria, Mãe dos Sacerdotes, tornando-o uma imagem de Cristo bom pastor, no cuidado dos pobres e doentes, e na assistência dos padres. Concedei-nos, se for para a vossa maior glória e bem de nossas almas, glorificá-lo, concedendo-nos, por sua intercessão, a graça que vos pedimos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucila, muito, muito obrigado. Então, deixo aí também a oportunidade para você passar os contatos, não é? E também, para quem for a Barretos, está também o túmulo do Padre André, também diga para a gente onde está. Então, é hora do Merchan, não é? O Padre André, ele foi ser pedido ali na igreja, do Rosário, então, no Santuário Nossa Senhora do Rosário, ali em Barretos, fica na Avenida 1, de Barretos, número 1. Ele está, nós fizemos a exumação, né, dos restos mortais dele, que estavam ali na igreja, porque ele estava enterrado num túmulo de cimento, então, ali como não tem sol, nada, tinha o risco de perder, né, todos os ossos, etc. Então, nós fizemos a exumação, teve o momento da exumação, foi tudo lacrado, né, todos os ossos, tudo, e ali está ali do lado agora do altar, né, tem o sarcófago que nós falamos, tem a foto dele, tem a oração, então, assim, podem estar indo lá, nós já temos, né, muitas graças por intercessão dele, tem várias pessoas que dizem, né, que foram curadas de depressão, de momentos de dificuldade, nós não podemos ainda falar milagre, porque milagre é somente a mãe igreja que vai declarar, né, mas nós temos vários relatos já de graças, de pessoas, né, que foram ali rezar no túmulo, e que se sentiram curadas, que foram curadas, né, então, assim, é muito importante ter essa, essa presença, né, porque nós igreja, muitas vezes nós precisamos, nós somos humanos, né, e nós precisamos desse toque, dessa, dessa parte física, então, o túmulo do Padre André está ali no rosário, e o nosso e-mail de postulação é postulacão, né, que não tem o acento, postulacão, arroba, diocese de barretos, ponto com, ponto br, mas depois eu deixo pra vocês também, pra vocês colocarem no vídeo, né, pra, pra tá aí fazendo esse nosso, nosso merchan, como você disse. Sim, obrigado a todos que acompanharam essa entrevista, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau,